Eles bloquearam, mas você vai falar, mas vamos explicar depois, cartão Mastercard, é, você já explica agora que já pegou o gancho, quer começar o quadro, vamos colocar, vamos colocar, porque a gente tem que enaltecer o Samy que ele acertou a taxa Selic, então vamos chamar ele, ele ficou a pipocando, ele pipocou, mas quando a gente pressionou ele acertou, ele pipoca, o Samy é um homem que precisa ser pressionado, quando aperta ele você sabe o que ele faz, ele é um homem que tem três endereços, isso, é um homem que precisa ser, aí eu sabia, eu sabia, eu sabia que ele sabia, ele manja muito, e ele sabia quanto era, mas aí, como tá aquele negócio, ele falou, não, 97% eu falei, tem que cravar, aí ele cravou 0,50%, você tá cravando isso? Olha lá, psicopata do Messias, pode errar a cabeça de coxinha, cara lá, coxinha, vamos chamar 0,50%, vamos chamar a vinheta então, vamos lá, pode rodar. Faca, foca, 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 foca! Faca, foca! Então, a Mastercard de cartões proibiu compras de maconha com seus cartões lá nos Estados Unidos. Ô louco! O que eles fizeram? Falaram, o porta-vôs, falaram que não querem a imagem da empresa ligada ao negócio de cannabis, e também eles falam assim, apesar de alguns estados, o principal deles, a Califórnia, Ser legalizado Ele falou, não é Legal na ótica Do governo federal Então, quando você for lá para os Estados Unidos Você não vai poder comprar maconha Com seu Mastercard Mas você pode ir numa loja física Não, você pode, mas você tem que pagar Com dinheiro, com outro cartão, sei lá Você se vira Essa é uma mais interessante Agora Sei também, muda muito a minha vida Mas eu acho legal que as empresas Podem se posicionar Aí se o cara acha errado a macacagem Ele vai lá e faz outro cartão Se ele acha legal, ele põe o mercado Livre para isso Agora, você sabe que teve uma mudança Isso é muito significativo Na lei dos caminhoneiros O que acontece? Até então A jornada dos caminhoneiros Era só quando ele estava dirigindo Quando ele estava descarregando Ou quando ele estava carregando o caminhão Agora O que o entendimento do STF está fazendo? O entendimento do STF Fala que enquanto o caminhoneiro tiver A disposição da empresa Imagina, ele sai São Paulo é para o Nordeste Ele fica muitos dias Sim É hora trabalhada E fim de papo E aí O sindicato das transportadoras Falou Olha, isso daí vai quebrar o país Isso daí Vai explodir o Fred E vai dar problema Então eles estão tentando negociar Agora que saiu o recesso Dos nossos parlamentares Eles voltaram a trabalhar Para isso Mas é uma dor de cabeça Que a gente está falando pouco Mas pode dar um BO A greve em tese Em tese Porque está em negociação Começa amanhã Mas pode ser que não Greve dos caminhoneiros Tem lugar inclusive Que está pensando em começar hoje Mas isso é uma exigência dos caminhoneiros Não É Os caminhoneiros reclamaram De Fred e várias coisas Aí o STF foi lá Ó Hora trabalhada Hora trabalhada Mas isso não vira uma jurisprudência Por exemplo Você vai trabalhar para a Jovem Pan em Paris Sim Tudo vai ser hora trabalhada? Não sei E é hora trabalhada Então Aí no entendimento deles São as horas Que está à disposição da empresa Então por exemplo Você pode ficar à disposição Às 24 horas Eles que não querem Eu estou também Mas a gente não ganha 24 horas Enfim Vai dar problema Isso daí Vai dar problema O sindicato normalmente não ajuda Outra coisa interessante Já que vocês gostam muito do agro Nos três primeiros meses do ano 28 milhões de pessoas Trabalharam no agronegócio Não é que isso Isso tem Vários segmentos Você tem a agroindústria A agropecuária Os insumos Então como o agro É representativo no Brasil Foi um avanço Muito maior do que a média Então subiu quase 6% A média foi 5% E alguma coisa E o agro aí Puxando o Brasil Nas costas Isso Estou falando de Empregos formais É o agrofascista É o agrofascista É o agrofascista É Ele é muito fascista Esse agro Outra Ele gera emprego Ele alimenta 28 milhões 28 milhões de brasileiros De brasileiros Com carteira de trabalho Fazendo agrofascista Fazendo agrofascista Fascista E você tem mais ou menos 98 milhões ocupados Nem com carteira de trabalho No Brasil inteiro Então você vê que é muito representativo Quase 30 milhões Quase uma Espanha Pois é Quase uma Espanha fascista Pois é Três Suécias fascistas Não é Quase uma Argentina fascista Uma Argentina inteira É E o agro É um dos poucos setores Que a gente faz bonito É muito fascista Porque a gente Acho muito fascista Você não pode fazer bonito Não pode Fazer bonito Não pode fazer bonito Você não pode ter produtividade Não pode É um crime Você não pode ter carteira assinada Não pode ter emprego Sei lá do MST Lá Mas assim É o que está carregando o Brasil O crescimento do Brasil Vem majoritariamente do áudio Mas é fascista Do fascista Para alguns Não É fascista Mas é relativo o fascismo Não Porque a gente tem orgulho de ser comuna É Você esqueceu disso Do MST É Você esquece disso No foro Você tem o panela do MST Tenho Agora Vai ter a CPI Das pirâmides Com criptos Opa E Quem está convocado São 22 empresas Que estão sendo investigadas Que operavam Com criptativos A Câmara dos Deputados Vai investigar Tem uma Que é do próprio Ronaldinho Gaúl Leva o nome dele Que é a Ronaldinho 18K Mas tem outros Famosos Muito famosos Que vão ser convocados Tata Werneck Kawan Raymond Marcelo Tasso Olha isso Que vai fazer Não é sacanagem Não é sacanagem O cara foi pago para ser divulgado Ele não é dono da empresa Mas o que que eles falam Que eles fizeram a propaganda para a Atlas Quanto a empresa Acusada de aplicar um golpe De 7 bilhões e 200 mil Caça E vale dizer Que o próprio Tasso Foi lesado Pela Lógico Ele é muito mais vítima E os artistas Como um todo Do que O cara contratou ele Para fazer O primeiro chandá Também Eles estão Eles estão pedindo Indo em cima Da Blaze Para pedir esclarecimentos Então quer dizer Vai Você sabe que tem Obviamente Uma parte de pilantra Quem entrou no meio Vai acabar sobrando Porque o pilantra mesmo Já deve ter vazado Faz tempo Já pegou um Um avião Já foi Agora dos juros O Brasil cortou Foi interessante Você acertou Acertou Parabéns Foi muito Foi muito Foi muito acirrada Não sei se você viu O relatório O relatório diz o seguinte O importante é que você acertou Você acertou irmão Não mas olha que engraçado O pessoal não estava culpando O Campos Neto Falando Ah Esse cara atrasa o país O vilão Ele está a serviço Malvadão Do Bolsonaro Do Sei lá Do fascismo Não Fascismo é o água O campeonato é do Dos rentistas Isso É o rentista Ele Votou A favor Da queda maior Ficou assim Cinco pessoas Votaram a favor Da queda de meio ponto E quatro Da queda de 0,25 Votou a favor Da queda Ele O Galípolo Que é indicado Pelo Lula O Ailton Por Lula A Carolina De Assis Barros Que foi pelo Temer E o Otávio Damasco Que foi pela Dilma Então ele votou Com a turma Mais da Pro governo Por que ele fez isso? Acho que foi certo? Acho Porque o voto dele é técnico Ele não tem que se meter De quem foi indicado Mas isso derruba A narrativa Que Que Ah Ele estava agindo Porque o Bolsonaro Mas isso é papagaiada Do PT Aqui fica claro Isso é política Samy Na Na Porque você sabe que eles fazem O cupom E depois eles dão uma nota À imprensa Uma notinha à imprensa Sim Uma nota à imprensa E eles falam Que assim O Brasil Tem Tem contornado A inflação Tá Tá indo bem Nesse sentido E se continuar assim Deve continuar Caindo a taxa Na mesma magnitude Ou seja Tem possibilidade De cair mais meio Já na próxima reunião Que acontece em 40 dias Que significa no dia 19 e 20 de setembro Agora posso falar uma coisa Para você Pode Claro Eu sei que você tem muita Preocupação Com a credibilidade Porque você faz Muitas palestras Logicamente Você é dono Professor O Instituto Tem que pagar muitos boletos O Instituto Samidana O Instituto Samidana Que nunca te engana Falar a pensão Que eu pago Você vai ver Eu tô ligado Eu tô ligado Honros, compromissos Eu não tenho medo nenhum De falar o que eu acho Mesmo porque eu só acerto Você pode falar Então eu vou falar agora Uma coisa para você agora Olha lá No teus olhos Você sabe Quem vai assumir lá O Galípulo Ah sim Já tá Então preste atenção Querido ouvinte Eu falo para vocês Que a canhota Vai ficar mais 30 anos Dominando a bagunça Tá tudo dominado Por quê? Galípulo O nosso querido O Poshman Calma Primeiro o Galípulo 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 assume Em 25 Em 25 Não, não Ele vai até 24 São dois anos O nosso O campus Início de 25 Ele já assume Isso Início de 25 Ele assume Só que No final desse ano Já vem dois diretores Mas tudo bem 25 Ele assume Aí ele vai ter 25 E 26 25 Ainda no mandato Do Lula E 26 No mandato de quem? De quem? Do Barco Não vou falar porque Eu só vou dar a dica Tá Certo Aí ele vai fazer o que? Aquilo que eles fazem sempre Vai inflar Vai dar dinheiro Vai soltar dinheiro Pra todo mundo Pra quê? Pro Se reeleger E aí tem Apeta o braço Que já tá segurando A defasar Só que aí Nós temos No nosso querido IBGE Que é onde sai O índice de inflação Essas coisas Quem? Ele O Pocman Que também É amigo do Então meu amigo Tá dominado Tá tudo Demorou Tá dominado Ó o fuzil Tá tudo Dominado Então vocês Que fizeram O nosso DJ Então você Meu amigo Que fez o L Embaixo da mesa Achando que era tudo aquilo Esquece meu amigo Porque os caras Sabem trabalhar direitinho E o Brasil Como a gente sempre diz É um canavial de otários Pra cair nesse conto Até o dinheiro acabar Ou até o arroz secar O time tá escalado O time tá escalado Por falar em escalação Eu tenho as imagens agora Me mandaram aqui Da técnica da seleção Feminina Ah eu vi que ela tá Meio desolada Ela tá desolada Pode botar as imagens Da técnica da seleção Tá triste Olha lá Foi vista Vem a treinadora Da seleção brasileira De futebol Ela A nossa técnica Pia Não está mais Tá procurando Tia Tá procurando Agora Uma nova seleção Vocês tão loucos É isso Mandaram pra gente Isso é mais exclusiva Isso é mais exclusiva Pra você Maravilhoso É mas se ela tá procurando Tá procurando agora Fazendo a peneira É isso Morgadinho É isso aí